Olho para o alto, então, vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. 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 O porquê que quando estamos buscando ao Senhor, fazendo o que é reto diante de seus olhos, as coisas começam a desandar, as coisas se tornam piores a cada dia, porque através do Espírito Santo nós damos ordens ao mundo espiritual e isso incomoda muito. Nós damos ordem através das nossas orações, nossos jejuns, juntamente com a nossa fé e a Palavra de Deus. Tudo isso faz com que o mundo espiritual da maldade se oponha à vontade de Deus em nossa vida. Se você está orando e está piorando, hoje você vai entender porquê. É bem mais simples do que nós pensamos quando nós buscamos as respostas na Palavra. Enquanto ficamos no nosso entendimento, nós só nos decepcionamos. Achamos que Deus não está conosco, que não é para nós, mas a Palavra vai nos mostrar realmente por que isso acontece. A Palavra que estaremos lendo está lá em Êxodo, capítulo 5, versículo de 1 a 23. Eu peço que os irmãos acompanhem com suas bíblias, que eu não estarei lendo todos os versículos, mas somente os que são necessários para entendermos por que isso acontece. Assim diz a Palavra do Senhor. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de três dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus para evitar que Ele venha sobre nós com peste e com espada. Então o rei do Egito disse. Moisés e Arão, por que estão afastando o povo de suas tarefas? Volta a um trabalho. O Faraó disse também. O povo da terra já é muito. E vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, o Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus capatados, dizendo. Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolo como antes. Que eles mesmos a juntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminua a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo. Por que o Senhor trata assim esses seus servos? Mas Faraó respondeu. Vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem. Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberam palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. E lhe disseram. Que o Senhor olhe para vocês e os julgue. Porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante de seus servos. Dando-lhe a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse. Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu nada fizeste para livrar o teu povo. Até aí, meus irmãos. Para que os irmãos entendam, eu recomendo que leiam o capítulo 3 e 4. Que fala acerca do chamado de Moisés para poder libertar o povo que estava escravizado no Egito. José havia morrido e já havia um novo Faraó que não conhecia José. E o povo vinha crescendo demais e esse Faraó com medo que esse povo estivesse tão grande e se juntasse com outros povos para se revoltar contra o Egito. Então o Faraó começou a escravizar o povo. O povo oprimido começou a aclamar e pedir socorro. E esse pedido chegou aos ouvidos do Senhor e prontamente decidiu interceder. E assim se apresentou para Moisés numa saça ardente. Convocando Moisés a liderar o povo para que esse fosse tirado da escravidão do Egito para ir ao Monte Oreb, o Monte do Senhor, para adorá-lo. Por isso que eu recomendo que os irmãos leiam os capítulos 3 e 4 para poderem entender melhor essa revelação de hoje. Pois além da revelação de hoje, esses capítulos anteriores nos mostram que Deus ele vê o nosso sofrimento também. Assim como nós sofremos por causa da dor, da perda do nosso casamento, dos nossos cônjuges. Assim como o povo de Israel vivia em grande aflição e a sua dor expressada em gritos e orações foram ouvidas pelo Senhor. Assim também todas as nossas aflições, choro, lágrimas, tristeza, dor, sofrimento também já chegaram ao conhecimento do Senhor. E com certeza, o piorar de nossa situação já é uma prova da ação de Deus em nossa causa. A situação do povo de Deus não era boa, mas ainda eles estavam de alguma forma sendo levados a ficarem acomodados com o serviço escravo. Pois eles conseguiram executar suas tarefas diárias e tinham ali comida, lugar para dormir, mas não tinham a liberdade. Mas por estarem levando uma vida, tendo carne, tendo bebida, eles achavam que estavam bom para eles executar as suas tarefas diárias, que no caso era a fabricação de tijolos. Pois esse era o trabalho deles, moldar os tijolos e colocar na fornalha para assar. O texto mostra que a palha, ou seja, o combustível que era necessário para aquecer o forno, eles não precisavam trabalhar para obter, pois os egípcios davam isso para eles. Mas Moisés ou Arão, ao entrarem na presença de Faraó, e exigir que este deixasse o povo ir para o deserto para adorar o Senhor, fez com que Faraó desse ordem aos seus capatazes, para que não desse mais a palha ao povo. E além de não dar mais a palha, esses deveriam por si mesmo buscar para assar os tijolos. Penso ser assim também na restauração, meus irmãos de nossas vidas e família. Não é fácil entender o agir de Deus, por isso que quando as coisas pioram, a nossa interpretação é que não vai mais acontecer, que não é o que Deus quer para nós. E como nós mesmos falamos, é impossível, pois a dificuldade aumenta para nós como soa como uma impossibilidade. Mas para Deus é algo muito diferente, pois os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Deus tem um propósito em tudo que estamos passando, meus irmãos. Deus pode e vai restaurar o casamento. Mas Ele quer que o nome dEle seja glorificado. Claro, precisamos reconhecer isso primeiro, para depois Ele mostrar a sua glória para todos que não acreditam em nós. Que não acreditam na fé e no Deus que nós servimos. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, é que nós precisamos reconhecer o poder, a honra e a glória de Deus que nós servimos. Do Deus que nós confiamos a nossa causa. Sem isso, ou seja, sem esse reconhecimento, nós vamos sofrer toda vez que a situação piorar. O povo não estava vendo, mas a libertação já estava acontecendo. O problema é que nós, seres humanos, digo nós, porque assim como este povo estava angustiado, fica difícil para nós enxergarmos também o mover de Deus diante das angústias, das circunstâncias que são adversas e totalmente contrárias à nossa forma de achar em como o problema deve ser resolvido. Nós temos dois agravantes que atrapalham o nosso entendimento do agir de Deus em nossa vida. Agravante 1 é o tempo. Se entramos no vale, já estamos há meses, pois todos os que entramos entendemos que deveríamos lutar e buscar em Deus a restauração, e assim o fizemos, achamos que por causa da nossa busca, Deus tem de fazer rápido ao nosso tempo. E quando isso não acontece, nos frustra, porque nem sempre é no tempo que esperamos. Por isso que acho que os testemunhos de casamento, de irmãos restaurados, até nos dão uma certa esperança no início. Mas com o tempo do vale se prolongando, se torna algo frustrante, porque na maioria das vezes os irmãos procuram fazer aquilo que ouvem nos testemunhos, que serviram para restaurar o casamento de quem está dando o testemunho. Mas esquece que cada caso é um caso. Então, escuta-se no testemunho que a pessoa pagou o preço de oração pela madrugada, automaticamente se entende que se você fizer o mesmo, seu casamento também será restaurado rapidamente. Mas não é assim que funciona. Só quem sabe o tempo de sair do vale ou do deserto é Deus. Só Ele tem o conhecimento da estadia de cada um neste processo de restauração, que eu entendo que vai muito além de restaurar o matrimônio, de restaurar a vida espiritual. Mas que eu penso, quase com 100% de certeza, que é mais para glorificar o nome do Senhor, para que nós e outras pessoas saibam que existe um Deus que muda qualquer situação. Nos versículos 17 e 18, o faraó diz, Vocês são desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem, Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho, vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Assim como o faraó tentou desanimar Moisés e o povo com esta declaração, assim também Satanás usa pessoas para nos desanimar, para nos induzir a pensar que também estamos perdendo tempo com essa história de restauração, com essa busca por alguém que, entre aspas, não está nem aí para nós. O faraó usou o argumento para desmotivar Moisés e o povo a buscarem ao Senhor. E assim, o inimigo de nossas almas faz conosco também. Ele nos faz acreditar que as nossas orações são uma perda de tempo e que estamos sacrificando ao Senhor. Não serve de nada. Então, ele faz com que as circunstâncias piorem para que possamos desacreditar nas promessas de Deus. O faraó poderia simplesmente dizer a Moisés, Não, o povo não vai sair. Vai continuar fabricando tijolos. Vai continuar com o mesmo trabalho que já estão fazendo. Mas, meus irmãos, sinceramente, eu entendo isso também como um mover de Deus na nossa vida. Lembra que eu disse sobre a situação que passamos, que ela é para que o nome do Senhor seja conhecido primeiramente por nós, que estamos lutando? Para que depois que nós entendermos que só o Senhor é Deus na nossa vida e que sem Ele nós não podemos fazer nada, que aí sim Ele vai glorificar o nome dEle àqueles que estão acompanhando todo esse nosso processo no vale. Por isso que eu digo que é Deus que permite essa piora. Porque o diabo não pode fazer nada sem que Deus não permita que ele faça. Ainda mais se tratando de nós, servos do Senhor. Então, eu creio que Deus permitiu que as circunstâncias piorem para que nós possamos valorizar e reconhecer o poder e a grandeza do Seu nome cada vez mais em nossas vidas. Vocês podem ver que o versículo 18, o faraó fala que o povo tem que voltar para a vida normal deles, sendo que agora seria pior, tendo que buscar a própria palha para assar os tijolos. Satanás usa pessoas para nos desanimar, nos induzir a prosseguir a vida, mas desistindo do nosso casamento. Ele nos faz acreditar nas palavras delas, tipo, ah, você é muito jovem ainda, pode se casar novamente, pode ter uma família nova. ou então diz, ah, de repente foi um livramento de Deus para a sua vida. E tudo isso, meus irmãos, são palavras de desânimo e que alimentam o nosso ego necessitado por estar ferido. E muitas vezes, por não estarmos ligados no agido de Deus, assim como o povo do Egito não estava ligado e que entenderam a piora da situação de trabalho deles como um castigo e não como o início do mover de Deus para salvá-los daquela escravidão, para salvar as suas vidas. o povo não estava conseguindo enxergar o agir de Deus por causa dessas palavras de desânimo, palavras que às vezes direcionam para um lugar onde Deus não tem para nós. Então, tome cuidado com quem você se abre para desabafar. Recomendo que sempre se abra com pessoas que tenham intimidade com o Senhor, pessoas que vão te direcionar a esperar, confiar, orar e buscar respostas no Senhor. Muitas pessoas desistem de buscar seus casamentos e partem logo para uma nova relação, sem mesmo antes lutar pela aliança que fizeram no altar diante do Senhor. É uma precipitação mesmo, assim como o povo foi questionar Moisés ao invés de confiar naquele que Deus estava levantando para libertá-los. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Não queremos esperar para ver o que vem depois da tempestade, pois sempre vem a bonança. Quando a situação piora com Deus, isso pode ser um grande sinal de algo que já está acontecendo a seu favor. Por mais que você não veja, mas continue confiando nas promessas do Senhor, pois o povo não tinha essa passagem que hoje nós temos, que nós podemos ler, podemos ver hoje que se eles esperassem, eles iriam ver o dia em que eles sairiam do Egito. Se eles confiassem e entendessem o agir de Deus, com certeza eles não duvidariam deste aumento de tarefa. Eles glorificariam e saberiam que era o inimigo tentando os impedir a sair do Egito. Aí você pode me dizer, mas irmão Leandro, é muito difícil se manter confiante quando tudo piora. E é a verdade, meus irmãos, é a mais pura verdade, vocês estão certíssimos. Só em pensar assim, porque nós vamos ver no versículo 22 e 23, o próprio Moisés que sabia as intenções de Deus para o povo que era a libertação, o próprio Moisés diante da piora das circunstâncias, também começou a questionar o Senhor. Isso nos mostra que é praticamente impossível nós não nos abalarmos diante das circunstâncias, pois se o próprio Moisés que recebeu a ordem direta de Deus, Deus mostrou para ele ali, todos os seus planos, olha Moisés, vou fazer assim, vou fazer assado, você vai falar com o faraó, mas o coração dele vai endurecer, para que o meu nome seja glorificado. Moisés sabia o porquê que o trabalho tinha se intensificado, mas mesmo assim ele se voltou para Deus para questionar o porquê estava castigando o povo, o porquê Deus o tinha enviado para esta tarefa. É difícil sim, irmãos, se você olhar para o teu marido, ele já com outra mulher, e se olhar para tua esposa, ela já com outro homem, pessoas que você planejou viver a vida inteira, pessoas que você pensou que elas seriam fortes, que lutariam para estar ao teu lado, independente das circunstâncias, assim como você lutou, passou por cima de muitas coisas, e eles não reconheceram, pensaram que só eles estavam passando por cima de muita coisa, por sua causa, mas na verdade, isso no meio do casal não pode existir, porque os dois devem passar por cima de muitas coisas, se você os ofendeu, eles também ofenderam vocês, mas nem por isso vocês abriram mão no casamento, se eles sentiram que a relação estava esfriando, você também sentiu isso, mas nem por isso você abriu mão no casamento, porque você decidiu ficar com eles, infelizmente eles não tomaram a mesma decisão, e resolveram partir para outra, achando que tendo um novo relacionamento, isso seria diferente, mas não vai ser, vai ser a mesma coisa, no início é tudo flores, que é tudo novidade, mas depois cai na mesma rotina, muitos deles vão se arrepender, mas não vão ter coragem de reconhecer o erro, e vão ficar sofrendo com as suas vidas destruídas ao lado de pessoas que não amam, pois quem amam verdadeiramente deixaram para trás, e pode ter certeza meus irmãos, algo que não foi feito por Deus, não foi dado por Deus, não tem como dar certo, é muito difícil nós olharmos todas as circunstâncias contrárias, e ainda mantemos a fé, de que Deus está agindo em nosso favor, mas toda vez que esse pensamento vir em tua cabeça, lembre-se desse povo, lembre-se que o povo do Egito também achou que as circunstâncias piorando Deus não estava a favor deles, mas nós sabemos o final dessa história, sabemos que Deus já estava agindo, que aquela piora no trabalho já fazia parte do agir de Deus para dar a eles o que Deus tinha para a vida de cada um deles, então não desanime meus irmãos, fique firme no Senhor, porque talvez ainda seja preciso um tempo para que o nome do Senhor seja glorificado nessa tempestade que os irmãos estão passando. Fiquem firmes e sempre pense que o nome do Senhor tem que ser glorificado e aqueles que conseguirem permitir que isso aconteça também serão glorificados pelo Senhor, pois terão o melhor dele, porque a terra de Canaã era o melhor que Deus tinha para dar para aqueles que confiavam nele e aqueles que confiaram até o final. Lembra de Josué e Caleb, eles confiaram e receberam o melhor do Senhor. A espera é dolorosa, mas se nós tivermos consciência do porquê estamos esperando, ou seja, para que o nome do Senhor seja glorificado nisso tudo, nós vamos receber do Senhor o melhor, porque o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém, mas ele faz com que as pessoas reconheçam aqueles que o glorificaram, aqueles que através da restauração esperaram o agir dele. O seu cônjuge ele vai lhe agradecer, quando lá na frente as camas dos olhos dele caírem, ele voltar a ver e ver que você esperou, que você lutou para honrar o nome do Senhor, você vai ser reconhecido como o homem de Deus, como mulher de Deus, como carvalho de justiça, como ungido do Senhor. Então, para finalizar a mensagem, o que Deus falou no meu coração foi para que eu me empenhe mais em glorificar o nome dele do que ter aquilo que eu desejo, pois se eu conseguir chegar a esse nível de entendimento, eu terei o melhor desta terra. Não pense que o Senhor está indiferente ao seu sofrimento, pois ele não está. Em Êxodo, capítulo 6, versículo 5, diz, eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Meus irmãos, nós podemos ver que o nosso sofrimento, nossa tristeza, nossos gemidos, eles são vistos pelo Senhor. Nada é em vão, irmãos, nada é em vão. Os momentos ruins que nós passamos, o Senhor está vendo, não importa se são momentos de tristeza por causa do cônjuge que partiu, ou se momentos de dor por causa do pecado que fomos levados a cometer, por causa da carência afetiva, da estima baixa, não importa se você está chorando agora, Deus, Ele está vendo o seu gemido. Foi isso que Ele falou no meu coração aqui agora, se você pecou, caiu na fornicação, caiu no pecado, mas se arrependeu, está com amargo na alma, grande, não desista, por favor, continue buscando o Senhor, porque Deus, Ele transforma o mal em bem, meus irmãos. Lembrem de José, todo o mal que foi causado na vida dele, Deus transformou em bem. Então, os seus gemidos também estão sendo ouvidos, ok? Guarda essa palavra, meu irmão, guarda essa palavra do irmão Leandro, porque eu tenho certeza que ela vem de Deus, porque Deus, Ele não nos desampara, Ele não nos julga, Ele não aponta o dedo, pelo contrário, Ele está disposto a nos perdoar. fiquem os irmãos na paz de Cristo e perseverem. Se a situação piorar, lembre-se dessa palavra, o povo também não sabia que a piora era para melhorar, mas agora você já sabe, porque você leu na palavra e também porque você ouviu essa mensagem que o Espírito Santo trouxe para te dizer que a tua situação não está piorando, está melhorando. somente confie, continue firme, lembre-se, lá na frente Deus te glorificará e todos terão de reconhecer que você esperou no Senhor ao invés de ir para facilidades para resolver o teu problema. Não se preocupe com o que o seu cônjuge está fazendo, nem se você olha e parece que está tudo bem com ele. Lembre-se do que eu disse, se não foi Deus quem deu, as chances são 100% de dar errado para eles. eu aprendi isso com uma irmã e nunca mais esqueci. Então, continue lutando, continue perseverando, pois vai valer a pena. Indas, invindas, quedas e levantes, o importante é permanecer nessa luta, profetizando no mundo espiritual para que este entenda que você não abandonou e que você quer glorificar ao Senhor quando você profetiza para o seu esposo, para o seu esposo, pois eles não sabem. Na cabeça deles, depois de tantas coisas que fizeram, eles pensam que não tem mais jeito, mas enquanto eles pensam que vocês desistiram, vocês estão profetizando no mundo espiritual. Estou lutando por você. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos. Eu amo vocês em Cristo. Amém. 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 Amém.